Olá! No Saúde Mental, Comportamento e Bem-Estar de hoje, eu vou falar sobre a dissonância cognitiva. Você já fez alguma coisa mesmo sabendo que aquilo era errado? Fumar um cigarro sabendo que isso faz mal à saúde? Comer um doce enquanto está de dieta? Mentir ou trapacear em uma prova? Esses são alguns exemplos de atitudes que podem gerar desconforto, como se a gente estivesse decepcionando a nós mesmos. Essa sensação é resultado da dissonância cognitiva. Que é um fenômeno que acontece quando os nossos comportamentos entram em contradição com os nossos valores e crenças. Para a gente resolver um conflito, o nosso cérebro pode seguir dois caminhos. Aceitar que o comportamento é ruim e com isso lidar com o desconforto provocado pelos nossos erros ou justificar nossa atitude para a gente amenizar nossa culpa. Quando a gente pede desculpas, significa então que aceitamos a dissonância, ou seja, aceitamos que o nosso comportamento foi inadequado e que não foi condizente com os nossos valores. Mas, para muitas pessoas, aceitar que cometemos erros pode ser algo difícil de digerir, pois envolve questionar os conceitos que a gente tem de nós mesmos, a imagem que a gente quer que os outros tenham da gente e da nossa própria identidade. E é por isso que muitas pessoas optam pelo caminho mais fácil. Ou seja, elas preferem adaptar os valores aos comportamentos. A curto prazo, isso pode até dar uma sensação de alívio. Os estudos mostram que se recusar a pedir desculpas fortalece momentaneamente a autoestima e dá aquela sensação de estar no controle. Mas, a longo prazo, isso pode trazer consequências. O fato da gente se recusar a pedir desculpas pode colocar em risco os nossos vínculos de confiança e estender ainda mais o conflito. Quando alguém se recusa a admitir o erro, isso pode ser um indicativo de que essa pessoa está menos aberta a críticas construtivas e menos aberta a mudanças. No nível cerebral, as principais áreas que são mobilizadas pela dissonância cognitiva são a parte posterior do córtex frontal e a ínsula, que comandam as reações emocionais de sobrevivência. Isso mostra que, embora esse mecanismo é adaptativo e pode nos impedir a fazer escolhas erradas, pode também nos motivar a tomar decisões melhores no futuro. Então, resolver a dissonância de uma forma saudável envolve, em primeiro lugar, identificar o sentimento normalmente despertado por ela, como confusão, estresse, constrangimento ou culpa. O segundo passo é reconhecer e questionar as justificativas automáticas que vêm à cabeça nessas situações e pensar que honestidade e humildade são traços que nos tornam mais humanos e admitir que não somos infalíveis é o que pode nos tornar melhor a cada dia. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? Escreva para mim, doutoracamila.com.br Obrigada!